Raul, Itália, que é uma das mais conhecidas de vidas negras Aqui é Perleno Essa aqui é Tardiga e Caxias, que é uma vanidade nova E aqui é Rubi, que é uma mutação, que dá uma vontade Essa é mais diversa Aqui do lado, pedaleiras Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai!